Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho De tanto o céu desabar E pede a um tanto daqui Que reza a ajuda de Deus Mas nada pode fazer Se a chuva quer é trazer você pra mim Vem cá que tá me dando uma vontade de chorar Não faz assim, não vá pra lá Meu coração vai se entregar A tempestade Quem é você pra me chamar aqui? Se nada aconteceu, me diz Foi só amor Ou medo de ficar sozinho outra vez Cadê aquela outra mulher? Você me parecia tão bem A chuva já passou por aqui Eu mesma que goinei de secar Quem foi que disse Vou amezar Que santo vai me dar por você Que povo aprova o que você fez Devolve aquela minha TV Que eu vou de vez Não há por que chorar Por um amor que já morreu Deixa pra lá eu vou Adeus Meu coração Já se cansou De falsidade Adeus 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 Obrigado.